Versão 2017 Ok Eu tô aqui pra dizer que eu jamais Quer chorar vai me fazer sofrer ainda mais Eu tô aqui pra dizer que eu jamais Quis te ver assim Quis escrever aqui Tudo que sem te faz Mas espero que daqui pra frente Tudo que não vim pra nós foi Sua vida só tão diferente Para tudo que sonhou Tudo que sem te faz Tudo que sem te faz Tudo que sem te faz Quis te ver assim Quis te ver assim Tô aqui pra dizer seu coração Quis te ver assim Quis te ver assim Quis te ver assim Quis escrever aqui Quis te ver assim 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 Barulho Barulho